Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A coragem de mostrar indignação é característica de qualquer juventude, em qualquer país e a qualquer tempo. A juventude traz um inconformismo na alma e prova disso é a história dos movimentos juvenis, que transgrediram regras e ganharam as ruas em meio à ditadura militar no Brasil. Lutas dos jovens de ontem, de hoje e de amanhã contra os problemas sociais, educação, saúde e até mesmo regime político. Mesmo sem uma legislação própria, eles já se organizavam em associações. Entre elas, a União Nacional dos Estudantes, a UNI, criada na década de 30. Eu conversei com um professor universitário que no passado fez parte do movimento estudantil no país, sobre esperanças e sonhos que marcaram uma época e o que restou deles. Jovens sonhadores e idealistas. O Brasil do século XX contava com a participação ativa da juventude, envolvida com questões políticas, econômicas e estudantis. A partir da Revolução de 1930, a politização do ambiente nacional levou os estudantes a atuarem firmemente em organizações como a juventude comunista e a juventude integralista. A juventude clamava por liberdade, clamava por direito de participação e ela fez uma série de movimentos não tão organizados, mas capazes de influenciar a decisão de muitas políticas naquela época. Com o tempo, surgiu a necessidade de formar uma única entidade representativa, com força e legitimidade para promover a defesa da qualidade de ensino, do patrimônio nacional e da justiça social. No dia 11 de agosto de 1937, nasceu a União Nacional de Estudantes. Ela tinha uma vinculação muito forte a esse tipo de discurso, por conta de ter uma aproximação também significativa com partidos de esquerda. E isso deu a ela uma identidade. Essa identidade veio até o advento das esquerdas no poder brasileiro. Os primeiros anos da UNE acompanharam o maior conflito humano da história, a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes brasileiros recém-organizados tiveram ação política fundamental no Brasil durante esse processo contra o nazifascismo de Hitler e pressionando o governo do presidente Getúlio Vargas a tomar posição firme durante a guerra. Os jovens estavam sempre vinculados aos discursos de esquerda, de contestação à ordem estabelecida, que alegavam que era uma ordem de direita. Ela teve uma vinculação muito grande com as questões do nacionalismo. Com o passar dos anos, a União Nacional dos Estudantes ganhou força como movimento social e na luta contra a ditadura militar. No final dos anos 60 para os anos 70, esses movimentos tomaram muito mais corpo, porque eles se vincularam a um grande anseio da sociedade brasileira, que era pela volta da democracia, das liberdades democráticas. E havia, evidentemente, uma efervescência cultural clamando por mudança em todo o mundo ocidental. Dos 19 aos 24 anos de idade, foi um dos líderes do movimento Ação Popular no Nordeste, mais especificamente em Recife. Participou de várias ações contra a ditadura militar e ficou exilado entre os anos de 1971 e 79. Primeiro em Paris e depois em Moçambique. Voltou só no final daquele ano, depois da anistia. Hoje, Elimar do Nascimento é professor da Universidade de Brasília, mas não esquece os tempos em que foi atuante no movimento jovem brasileiro, né, professor? Quais eram as principais causas? Como é que funcionava a participação dos jovens nesses movimentos? Eu me lembro que várias vezes eu falei em assembleias estudantis, por exemplo, na Universidade Católica do Recife e tive que sair da manifestação escondido na mala do carro, porque a polícia havia cercado a faculdade, sabia por informantes internos que eu havia falado contra a ditadura e me esperava lá fora para aprender. Uma vez tive que pular o muro e entrar na casa dos vizinhos, porque a polícia estava entrando na universidade. Chamávamos Dom Helder Câmara para nos proteger, que era um bispo da cidade do Recife na época. E havia muitas manifestações no centro da cidade, mas também nos próprios bairros populares. De acordo com o Elimar, a politização era muito forte no ambiente universitário. Ele lembra que os estudantes passavam horas discutindo e sonhando com um país melhor. Mesmo os estudantes que não participavam muito de manifestações, se envolviam nas discussões, nas assembleias, nas salas de aula, nos restaurantes, nós passávamos o tempo inteiro discutindo política, eu não sei nem o tempo que nós íamos para estudar de fato. Discutimos o tempo inteiro política, discutimos o mundo, o mundo na época era dividido entre o capitalismo, o socialismo, discutimos Cuba, Guevara, as independências na África, a guerra do Vietnã, a Revolução Chinesa, um movimento de máximo e forte até o ato institucional número 5. Depois de 68, aí o movimento mudou porque a repressão cresceu muito. Porque aí não só os estudantes éramos presos, como éramos presos e torturados. O ato institucional número 5, que Elimar fala, foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, e marcou o início da repressão política do Brasil, punindo os que fossem contra o regime. Prisão, tortura e mortes. Um período considerado até hoje um dos momentos mais duros da história. Sem direito a ter direito, muitos jovens sofreram. Antes sequer nós tínhamos esses direitos previstos expressamente, tanto na Constituição como na própria legislação. Então, os jovens poderiam ser, muitas vezes, até reprimidos, vítimas de violência, de exploração, em várias formas e situações, e nós não tínhamos, muitas vezes, os meios legais para que o poder público fosse acionado para garantir os direitos desses jovens. A gente viu a contestação que foi, a partir dos anos 68, principalmente, contra o regime militar, coordenado por lideranças juvenis, e algumas delas estão até hoje no poder. Algumas já cometeram alguns equívocos, estão condenadas, mas outras não, estão atuando ainda, legitimamente, defendendo outras bandeiras. Mas tudo veio por conta daquela trajetória. Duas décadas após a abertura política, a juventude voltou a respirar e planejar o futuro. Junto com as conquistas, uma série de avanços previstos na Lei 11.129, de 2005. A legislação trouxe a criação da Secretaria Nacional da Juventude, do Conselho Nacional da Juventude, com o Juve e do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. A ideia era fazer um diagnóstico da juventude brasileira e dos programas do governo federal destinados aos jovens. Também foi instituída a Política Nacional de Juventude. Apesar da luta, a juventude ainda era vista no Brasil apenas como uma fase de transição da adolescência para a vida adulta. Faltava uma legislação própria. Mesmo assim, para os jovens idealistas do passado, a luta foi legítima. Sem dúvida alguma, porque ele contribuiu maciçamente, primeiro, para a cultura brasileira. Essa cultura, a nossa música, a participação da juventude em grandes eventos, o discurso de liberdade, a contestação às ordens estabelecidas. Eu acho que a juventude teve, sim, uma participação significativa, principalmente nesse aspecto. O movimento estudantil, secundarista e universitário foi muito importante. Envolvia a educação, mas envolvia também a democratização da sociedade, envolvia a questão da reforma agrária, envolvia a questão da proteção e defesa dos sindicatos, dos trabalhadores. Ou seja, havia questões específicas dos estudantes, mas também questões nacionais. Foi importante em termos da cultura popular, em termos do trabalho de alfabetização, luta pela democratização da universidade, mas luta também pelas reformas de base. Então, havia um envolvimento muito grande e uma crença. Hoje, eu imagino que muito ingenuamente, mas nós acreditamos que eram capazes de mudar o mundo. Mas, sem dúvida, é melhor ser ingênuo e lutar pela mudança do mundo do que ser descrente, um pouco cínico de que não é possível fazer nada e ficar preso na sua vida individual. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Depois de décadas de contestação, surge a primeira vitória, mesmo que tardia. Aqueles que lutaram por tantos direitos, só recentemente tiveram garantias asseguradas pelo Estatuto da Juventude. E essa conquista veio junto com uma grande mobilização. Garantir direitos essenciais às pessoas de 15 a 29 anos. Essa é a proposta do Estatuto da Juventude em vigência desde 2014. O Estatuto é um instrumento legal para garantir que os direitos dos jovens sejam de fato promovidos pelo Estado brasileiro, independentemente de quem esteja à frente da gestão dos poderes públicos. Uma discussão que se arrastou por anos. A primeira versão do projeto foi apresentada em 2004. Essa conquista foi muito suada. Para nós que atuamos diretamente no processo de aprovação, de acompanhamento da tramitação dela, ela passou por uma série de etapas. E todas elas com a necessidade de muito convencimento para a pauta e para os direitos que ali estavam sendo apresentados. O Estatuto da Juventude, ele garante uma série de direitos, uma série de diretrizes para a política de juventude, que para nós, nesse trânsito de 10 anos, passou por uma série de percalços. O Estatuto faz com que os direitos já previstos em lei, como educação, trabalho, saúde e cultura, sejam aprofundados para atender as necessidades específicas dos jovens, respeitando as suas trajetórias e diversidade. Ele sintetiza conquistas de uma geração de pessoas que debateram, que lutaram, que apresentaram a temática de juventude na sociedade. Então, para a gente é uma vitória, ainda que com muita dificuldade, ainda que com muito esforço, mas que para a gente, nós valorizamos bastante a aprovação do Estatuto da Juventude. O documento também define dois benefícios diretos, os descontos e gratuidades em transporte interestadual e a meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens de baixa renda. Essa legislação é muito inovadora, porque ela passa a estar discutindo, junto com os organismos nacionais e internacionais, quais são os direitos da juventude, quem são esses jovens, Por que é que precisa se discutir especificamente a temática de juventude? O que isso colabora para uma coisa que nós chamamos de projeto de desenvolvimento nacional? Ao definir como jovens pessoas com idade entre 15 e 29 anos, o Estatuto contempla hoje cerca de 51 milhões de brasileiros. Na prática, ele detalha quais são os direitos específicos da juventude que precisam ser afirmados. O documento prevê 11 direitos específicos. Destacam-se o direito à diversidade e à igualdade, ao desporto e ao lazer, direito à comunicação e à liberdade de expressão, à mobilidade e também o direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil. O jovem passa a ter uma prioridade maior, até prevista na Constituição Federal. Antes, o artigo 227 da Constituição, ele tratava apenas dos direitos específicos e da prioridade absoluta das crianças e adolescentes, do zero até completar 18 anos de idade. Nós tivemos a mudança, através de uma proposta de emenda à Constituição, que foi o embrião do próprio Estatuto da Juventude. O Estatuto ainda criou o Sistema Nacional de Juventude, o Sinajufe, que deve organizar em todo o país e, de maneira participativa, o planejamento, a implementação, o acompanhamento e a avaliação das ações, planos e programas que constituem as políticas públicas de juventude. E, através dessas ações, muitas delas, inclusive coletivas, ações civis públicas, além de ações individuais, então o Judiciário passa a ser acionado para que os jovens tenham efetivamente os seus direitos garantidos e implementados pelo Estado. No ano em que o Estatuto foi aprovado, milhões de jovens foram às ruas em busca de direitos. O engajamento político transformou 2013 num período de avanços significativos para a juventude brasileira. O ano de 2013 foi um ano muito marcante na nossa história porque a juventude em todo o país se levantou para discutir, primeiro, a questão da mobilidade urbana, do transporte público, das tarifas de ônibus, mas que passou a pautar a cena política nacional influenciando em diversos debates, inclusive o Estatuto da Juventude é fruto das ruas de 2013. Estávamos há 10 anos com o Estatuto da Juventude no Congresso e somente depois das passeatas de junho de 2013 é que o Estatuto começou a andar e que foi aprovado na sua integralidade. O Movimento Passe Livre organizou manifestações em todo o país. Bem mais que lutar por direitos de mobilidade para os jovens, os protestos chamaram a atenção de diversos setores da sociedade. André liderou o Movimento Passe Livre em Brasília. Ele lembra da importância da participação dos jovens nas conquistas ocorridas naquele ano. 2013 foi um ano histórico, né? Ficar na história da juventude e do povo brasileiro. A juventude demonstrou que ela não estava satisfeita do que tinha. A intensa mobilização revelou uma juventude comprometida com o Brasil, de acordo com este sociólogo. No entanto, o calor das ruas logo se esfriou. Para ele, é dever dos jovens manter esta chama sempre acesa. As pessoas não permanecem mobilizadas em torno de seus objetivos. E os governos mudam, as prioridades mudam. E se a juventude não assumir o comando da sua vida e de uma forma mais organizada e com foco no projeto de nação futura, as coisas não irão mudar. Ao contrário, eles vão ficar sempre relegadas e receber políticas compensatórias com muito poucos recursos. O Brasil precisava, de fato, fazer uma mudança radical na sua perspectiva. Segundo o Testa, é preciso corrigir um erro que se perpetua em diferentes gerações. o distanciamento dos processos de decisões. A juventude deveria participar mais efetivamente das discussões das grandes questões nacionais, porque caberá a elas, aos jovens, o comando de empresas públicas e privadas. Eles é que vão definir o destino do nosso país. Ter coragem para continuar ganhando as ruas, esse é o segredo. E não há como negar, coragem sempre foi a marca da juventude, a marca de quem faz história. Em todos os momentos históricos do nosso país, a juventude teve um papel muito importante. Foi assim na época da ditadura militar, principalmente diversos jovens lutaram em defesa da nossa democracia. Foi nessa questão do impeachment do Collor, com os caras pintadas. Foi agora aqui no DF, que a gente teve o Fora Arruda. Foi nessa conquista que a gente teve do passe livre estudantil. Em todos os momentos, assim, que o nosso país passou de polarização e de ter esse grande debate na sociedade, eu acho que o que teve a diferença foi a juventude, né? A juventude é fundamental para a democracia brasileira, porque ela é dela que parte as iniciativas mais inspiradoras e a necessidade e a vontade de transformação social. Não existe democracia forte e consolidada em que a juventude não participe e não se mobiliza. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Jovens dessa geração hoje se beneficiam de lutas antigas. O estatuto vem sendo implantado aos poucos. Descontos e até gratuidade em transporte, eventos culturais e esportivos para jovens de baixa renda. Brasileiros que precisam de uma melhor qualidade de vida nessa faixa etária. Eu fui conferir como está sendo essa nova realidade e quais os sonhos e esperanças que os jovens de hoje buscam. Uma legislação específica. A primeira do país voltada aos jovens. Uma conquista esperada por décadas. O estatuto da juventude vem completar um arco de direitos que é descrito pela Constituição Federal de 88. Desde a Constituição Federal a gente começa a desenvolver no Brasil uma estrutura de direitos, de promoção de direitos sociais que é ampla e que não é só de direitos universais. Também implica o reconhecimento de algumas populações específicas. Então o estatuto surge como a primeira legislação inteiramente dedicada aos jovens e busca reconhecer que essa é uma população específica que merece a atenção das políticas de Estado. Saúde, educação, descontos de 50% e até gratuidade em eventos culturais e esportivos são alguns dos benefícios previstos no estatuto. O jovem que tem acesso ao teatro, o jovem que tem acesso ao cinema, que vai para alguma praça esportiva, seja um ginásio de basquete, seja um estádio de futebol, ele está contribuindo na sua formação para cada vez mais ter sociabilidade, ou seja, saber conviver em grupo, saber participar da sociedade. Eu acho que isso colabora para a formação de uma geração com muitos mais potenciais para transformar a realidade brasileira. Medidas que visam melhorar o acesso da juventude às culturas e estados do país. Além disso, ele também prevê o passe livre, uma medida que oferece gratuidade aos jovens estudantes no transporte público coletivo. O Daniel tem 23 anos, é estudante de comunicação social e já utiliza alguns dos benefícios previstos no estatuto da juventude. Entre eles, a carteira estudantil e o passe livre, né Daniel? Sim, a locomoção principalmente, porque o passe livre ele dava 54 acessos, que eu acho que era um de ida e um de volta. Mas aí, por exemplo, às vezes a gente precisava ir num sábado ou ir de manhã e depois ir à noite. Então a gente solicitava e eles, eu não sei se acho que por conta do estatuto, eles acabavam dando uns acessos a mais para a gente. Tá bom, mas tem que melhorar. Tá bom, mas tem que melhorar. Mas assim, para um início, para um começo, para um projeto que eu acho que ainda está engatinhando, eu acho que está muito bom. De acordo com o Estatuto da Juventude, os jovens com perfil de baixa renda inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo têm direito a dois assentos nos meios de transporte interestaduais. Ou seja, ônibus, ferroviário, aquaviário, dois assentos gratuitos e dois assentos com 50% de desconto. Então isso aí já melhora um pouco o acesso que a juventude tem a viver e conhecer outras realidades dentro do nosso país. Tudo para proporcionar mais qualidade de vida aos milhares de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Nós sabemos que é um período de autonomia e de afirmação da identidade e você tomar contato com as outras realidades ajuda a formar um cidadão mais completo, que tem uma visão de mundo um pouco mais complexa do que aquele que só vive a realidade do seu estado imediata. Max é coordenador do RUAS, Rede Urbanas de Ações Socioculturais. O projeto foi criado em 98 e hoje atende o público jovem em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Para ele, apesar das garantias asseguradas pelo Estatuto, muitos jovens ainda não são beneficiados. Grande parte da nossa população jovem não consegue usufruir de nenhuma política do estado, independente se é vinculado ou não ao Estatuto da Juventude. Você não tem nos bairros, nos seus territórios, o que também está garantido pelo Estatuto da Juventude, espaços de lazer, espaços de cultura, acesso à educação, você não tem essa vocalização. E é na periferia que estão muitos desses jovens que não são alcançados pelos projetos e programas do governo. Ele é mais danoso quando a gente fala das comunidades de baixa renda. Eles não conseguem se deslocar de um bairro a outro, não tem transporte. Você pega o Distrito Federal, por exemplo, que o metrô fecha às 11h30 da noite, não passa mais ônibus depois das 10h. Por mais que exista o passe livre, ele não atende a todo mês. Ele acaba por acabar na metade do mês e você tem que reembolsar a passagem mesmo. Agora, os 50% eu acho que é muito válido, embora tenha essas questões de eventos mais caros, que mesmo assim não beneficia a todos. E a questão do interestadual eu acho que é um grande benefício, porque também abriu os horizontes para a juventude. Obviamente que muitos desses nossos jovens, de todas as classes, ele se beneficia a princípio, a primeiro momento, da questão da minha entrada, que é um direito que já foi conquistado muito tempo antes do próprio estatuto, mas ele por si só não garante a importância da juventude. O estatuto é importante para além da burocracia, para além do olhar. Nós precisamos reconhecer a juventude como agente de direito. E se é agente de direito, ele tem direito ao esporte independente do lugar, ele tem direito ao evento independente do espaço que se produza, ele tem acesso à educação independente do olhar que ele quer. O que eles precisam primeiro é ser ouvidos, principalmente para escutar quais são as demandas desses jovens. É questioná-los, é fazê-los pensar, é ensiná-los a ouvir a si mesmo e o próximo, respeitando sempre a opinião do outro. A participação juvenil na política é algo importante para o fortalecimento da democracia. Esse é um dos eixos mais importantes do estatuto, de reconhecer que o jovem tem direito à participação política e o Estado tem o dever de incentivar e apoiar essa participação. Algumas lutas mudaram, mas a essência dos novos jovens continua cheia de sonhos e esperança por dias melhores. A juventude, quando ela se une, ela tem um poder de transformação na sociedade. E eu acho que a juventude de agora não é diferente, sempre colocando em questão o que está acontecendo na nossa sociedade atual. Acho que os jovens são parte da revolução e a revolução, na verdade, está na mão dos jovens, da juventude. E se os jovens dessa geração vivem conectados, o governo criou um aplicativo para conhecê-los melhor e poder beneficiá-los em todos os estados brasileiros. A Identidade Jovem é uma plataforma que vai substituir até o final do ano a carteirinha de estudante. Ao invés de ter um documento físico, ele vai mostrar no aplicativo que ele tem direito, a partir de um código QR Code, que ele tem direito a acessar esse desconto. Os jovens que não tiverem acesso a smartphone ou não tiverem acesso a internet em suas cidades vão poder ingressar no site do programa The Jovem e imprimir esse mesmo QR Code para que todos tenham acesso. Com a plataforma, nós vamos ter um veículo de comunicação direto da política pública de juventude com o jovem. E aí podemos fazer pesquisas por meio de surveys e também coletar opiniões dos jovens sobre temas de política pública, porque como uma coisa digital tem abertura para você fazer um canal de diálogo bidirecional. Não é mais uma política pública que vem de cima para baixo, é uma política pública que recebe o retorno da sociedade e se qualifica por isso. Eu não fui uma jovem que foi favorecida por nenhum estatuto. E eu acho que ter ouvidorias, principalmente para que os jovens falem, e daí esse estatuto possa ajudar partindo das necessidades, eu acho que seria um grande passo. Para o coordenador do RUAS, o estatuto sinaliza a esperança de um novo olhar sobre os jovens brasileiros. Eu acredito que o estatuto é importante, porque ele começa a sinalizar isso como uma priori, quer dizer, agora ele passa a ser um poder de lei. O estatuto agora precisa fazer a entrega, precisa fazer a entrega pública, urgente de uma agenda para a juventude. A gente sempre espera o melhor. Ninguém nunca vai dizer que espera o pior, porque a gente sempre espera que sempre vá melhorando ao longo do tempo. Eu acredito muito na juventude, que agora é o momento mesmo da juventude ir às ruas, ou também levantar suas questões. E para o futuro eu espero igualdade, eu espero que possamos viver de fato uma democracia. É isso. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.